Quem conhece Dalva só pelos singles não conhece Dalva. Verdade, sim. Dude, you don't know Dalva. I don't know Dalva! O que é que nós, enquanto espectadores, gostamos de ver em quem está em cima de um palco? É viver quase por procuração o que aquele artista está a viver, aquele desapego. E eu estou a fazer parte disso, estou a testemunhar isso. Será que, em parte, é esse abandono em que ninguém fica indiferente? É fixe tu veres alguém que está a viver o momento e que consiga colocar toda a gente no público a viver esse momento. Eu sinto que nós temos mesmo uma espécie de missão barra tarefa de incluir as pessoas no concerto que estamos a fazer. Eu acho que também tem muito a ver com as influências que nós temos. Quais são os frontmans ou pessoas que estão em palco me fascinam? Não são os artistas pop. É isso mesmo. Eu pensei em Refuse, Converge, eu penso nesse tipo de agitador de multidões e eu quero trazer esse tipo de energia, embora a nossa música não seja abrasiva. E para mim, houve uma altura em que eu percebi que o mais importante não é cantar tudo bem e acertar todas as notas. Eu acho que nós nunca vamos ser uma banda que toca tudo bem e dá bem e há erro. Eu penso que isso traz-nos esta ideia dos maus êxitos, que é ser bem e mal sucedido, ou mau bem sucedido. No fundo, eu acho que nós não conseguimos ser de outra maneira. Faz parte. Faz parte do nosso DNA. Faz parte do nosso DNA. Faz parte do nosso DNA. Obrigado.